E você será sabatinada hoje por essas incríveis pessoas, inteligentíssimas e que têm um grau elevadíssimo de QI, e cada uma delas vai perguntar e você vai responder para a gente. Então, seja bem-vinda ao nosso rodão. Vai girando aí. Vamos achar um date pra Gilzona. Gilzona precisa desencalhar e o sonho dela é pegar um São Paulinho. Paulista, né? Quer dizer, que ela chama de São Paulinho. Vamos caçar esse macho pra Gilzona. Ed, que é nosso cartunista, vai desenhar toda essa cena, toda essa situação e no final você vai poder levar pra casa esse lindo quadro. Tá bom, Gilzona? Começando por Bubu. Gilzona, como você se define na cama? Eu me defino uma leoa, porque ela vai à caça de carne. Muita carne, porque eu tenho pouca carne, meu corpo é esbelto. Aí eu sou que nem uma leoa. Ailton Júlio. Tudo bom, Gilzona? Tudo bom, meu lindo. Você tem quatro filhos. Quatro filhos. E você não acha que poderia atrapalhar, não, no relacionamento entre você e o rapaz que você tanto quer, que você deseja? Não, eu boto tudo ele lá na cozinha, fecho a porta aí. É uma mãe incrível, né? Vanessa? Vanessa. Gilzona, qual é o macho que você gosta sempre dos machos? Aquele barbudinho, bem carnudo, com os braços gostosos, com aquela pegada maravilhosa, alto. Braços fortes. Pode ser um branquinho também, bem gostosinho, com aquela boca rosinha. Mais fácil. Com os olhos bem clarinhos, aquele olhinho de... Na verdade, o que vier, você tá catando. É o que vocês acharem. Ok. Pônei. Gilzona, se você arrumasse um macho que ele tivesse cheio de chanha, você casaria com ele? Querida, a gente tá em TV aberto. O que é chanha? Chanha é quando ele tem muita farma, um corpo assim, cheio de pereba, aquele Vanessa. Não, eu não quero um homem que tenha bit-bit, esse eu não quero. Um sonho, só pra finalizar? Um sonho, fazer muito sexo no avião. Agora, um sonho impossível. Impossível, não. Um sonho impossível, pegar o carrinho. Ah, esse tá possível. Esse tá possível. Um primeiro date, pra onde você levaria esse pretendente? Pra comer o quê? Pra jantar o quê? Um jantar romântico? Eu levaria pra uma beirada do rio, pra comer uma buchada. Não seria um peixe na beirada do rio? Não, é uma buchada, que é de bode. Com base nessas informações que você nos passou, a gente vai atrás desse pretendente, vamos ver se a gente acha. Eddie, você terminou o cartoon? Cadê? Mostra pra gente. Ai, deve ter ficado no mundo. Eu tento. Esse é a Débio, feio branco, azul. É a Jiuzinha, achei que ela ainda está aí. A Jiuzinha, achei que ela ainda está aí. Cadê a bônei? Cadê a bônei, seu menino? E quem entra? Ele me prometeu, sabe, que nós vamos caçar e achar um namorado pra Jiuzuna, um boy. Do jeito que eu gosto, tá ligado?